A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 1 a 10 Naquele tempo disse Jesus em verdade, em verdade vos digo quem não entra no redio das ovelhas pela porta mas sobe por outro lugar é ladrão e assaltante quem entra pela porta é o pastor das ovelhas a este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora e depois de fazer sair todas as que são suas caminha a sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz mas não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus contou-lhes essa parábola mas eles não entenderam o que ele queria dizer então Jesus continuou em verdade, em verdade vos digo eu sou a porta das ovelhas todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes mas as ovelhas não as escutaram eu sou a porta quem entrar por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagem o ladrão só vem para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância festa do bom pastor quantos lugares na igreja pelo mundo afora hoje celebram esse título de Jesus bom pastor que bom viver num tempo em que Papa Francisco diz que os sacerdotes e os bispos tem que ter cheiro de ovelhas quer dizer tem que participar da vida do povo que bom saber que hoje sendo o dia das mães quantas vezes essas mulheres verdadeiras heroínas do afeto e da força são as pessoas que nos cultivam ou que nos cultivaram são essas pessoas que pastoreiam que dão a vida até pelo próprio sentido de dar a luz e alimentar as crianças mas de cuidar da vida das pessoas para que tenham vida e tenham em abundância que bom saber que a igreja quando tem uma atenção às várias situações das pessoas costuma chamar de pastoral pensemos por exemplo na pastoral da criança para que tenham vida e a tenham em abundância é o seu lema pensemos em todas as outras atividades pastorais que não querem fazer outra coisa se não concretizar a presença do Cristo bom pastor através das atitudes dos gestos das palavras dos homens e mulheres chamados a se comprometerem neste esforço de pastoreio de cuidado de atenção que nosso senhor chamou a igreja a colocar em prática é palavra de vida eterna um amém um um e um é Obrigado.